O veterano Augusto da Costa Leonardo, Maurícia Baucau e Aloron Sanolo Resinlima, Fulanzanero, tinham reunido a Tuzia Nenolo Resinhat. Juan Mane Mesac, Rússi Casal, Duarte da Silva e Maria Teresa Guterres. Mate Bian, Mate, Rússi Kelafé no Oan Nenlima, no Bin Alin Nenlima. Saudoso Augusto da Costa Leonardo, Carlito Briochtigri, sofre moras complicadas. Durante o ano, a família no Estado esforçou o tratamento para Mate Bian e Saúde. O nome é Raeliur, meu nome é Louron Lima, Fulanzanero, Augusto da Costa Leonardo, e o Hospital Nacional Guido Valadares Dili. Eu sou a Bandera RDTL, sou a Maroma, eu sou a jornada da vida, eu sou a Jornada da Vida, eu sou a Jornada da Vida, 我ado Boa do Mlо, vo Serна他們萬能力, eu sou o pensamento e eu sou o Harold 많은 povo inconsistent. O sentimento do corpo humano, como se fosse um membro aqui, eu sou a leaderação aqui, eu sou a mão aqui e o iniciador aqui. Eu sou o princípio, a ideologia que se viveu em política, essa visão, porque a juventude e timor instru routine, para a nossa unidade, para a nossa unidade, para a nossa unidade, para a nossa unidade desenvolver, para contribuir para o desenvolvimento nacional do Timor-Leste. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL